História do cantor Leandro A história de Leandro, que fazia dupla com seu irmão Leonardo, é uma das mais marcantes da música sertaneja brasileira. Leandro nasceu em 15 de agosto de 1961, na cidade de Goianápolis, estado de Goiás, Brasil. Desde cedo, ele mostrou um talento excepcional para a música, especialmente para o canto. Juntamente com seu irmão Leonardo, que nasceu em 25 de julho de 1963, em Goianápolis também, Leandro formou uma dupla que se tornaria uma das mais populares e bem-sucedidas do país. Os dois irmãos começaram a cantar juntos em festas de família e logo perceberam que tinham uma sintonia musical única. Em 1983, a dupla gravou seu primeiro disco, intitulado Leandro e Leonardo. No entanto, o sucesso ainda não veio de imediato, e eles enfrentaram desafios iniciais na carreira. Foi somente em 1989, com o álbum Leandro e Leonardo Vol. 4, que a dupla alcançou a fama nacional. Leandro e Leonardo se destacaram por sua harmonia vocal, carisma e letras românticas. Eles conquistaram milhões de fãs com sucessos como Pensa em Mim, Entre Tapas e Beijos e Não Aprendi Dizer Adeus. A dupla ganhou vários prêmios, incluindo o Grêmio Latino, e vendeu milhões de discos em todo o Brasil. Além do sucesso musical, a história de Leandro e Leonardo também foi marcada por tragédia. Em 1998, Leandro foi diagnosticado com câncer de pulmão. Ele lutou contra a doença com coragem e determinação, mas, infelizmente, faleceu em 23 de junho de 1998, aos 36 anos de idade. Sua morte deixou fãs e admiradores em choque e trouxe uma grande tristeza para o cenário musical brasileiro. Após a morte de Leandro, Leonardo seguiu carreira solo, mas sempre manteve a memória do irmão vivo em suas apresentações. Ele continuou a lançar álbuns e a se apresentar em todo o país, orando o legado da dupla e relembrando os sucessos que eles alcançaram juntos. A história de Leandro e Leonardo é um exemplo de talento, parceria e superação. A dupla deixou uma marca indelével na música sertaneja brasileira e continua a ser lembrada e reverenciada até os dias de hoje. Suas canções românticas e emocionantes tocaram os corações de milhões de pessoas e seu legado perdura como uma parte importante da cultura musical do Brasil. Comenta aqui, quantos anos você tinha quando Leandro faleceu? Se você assistiu esse vídeo até o final, não esquece de dar aquele joinha para fortalecer o nosso canal.